Fala galera aqui, que eu me chamo Bia. E eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo aqui pra vocês no canal mais um sozão de Jujutsu Kaisa e dessa vez é do Darko. Exatamente, e aqui pelo título vai ter um feat com Henrique Mendonça, que é Sukuna, seu rei. Mano, estou ansioso porque a última música que nós reagimos, mano, ficamos de boca aberta. Porque, mano, ele foi uma pedrada e eu acho que vai ser na mesma pegada porque é do homem, né, mano? O mais forte e poderoso. Eu estou achando que o Henrique Mendonça, ele vai fazer o Itadori. Será? E será que o Henrique Mendonça vai fazer o Itadori e o Darko vai fazer o Sukuna? Posso aceitar. Então, mano, bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal, se não é, esquece, deixa o like. Que ajuda muito a nos acompanhar também na Twitch, que tem live todo dia de hoje. Partiu pro react. Então, galera, bora lá começar. O link do vídeo original, que é na descrição. Bora lá, né? Como é que vai ser essa pedrada? Opa, legenda está ativada. Caraca, ó, 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 ó o beat, já começou, já, ó. Preparação. O que está prometendo, viu? Caralho? meu deus eu tô arrepiada puta merda mano caraca velho caraca caraca que agressivo mano nossa 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 isso não vai mudar miseráveis quando eu até dizer olhar você fala um amigo que foi controlado que isso não é patético a sua experiência quebrava sua alma E agora só falta um segundo de jantos Mas eu só digo que no final não vai chorar nada Nem os céus é a se foi pesada cansada Mas a cheira vai girar aos poucos adaptar Mas cuidado, a cima vai se cortar Mano! Arrepiei, arrepiei Demais! O que é que manda nessa porra? Se eu acho ele por essa porta Mano! Putes, cara! Foda! Nossa! Nossa! Mano! Nossa! Mano! Meu Deus! Olha esse! Olha o homem do instrumental! Meu Deus do céu! Cara! Eu acho difícil dizer para vocês o que está melhor nessa música! Caraca, velho! Se é a letra! Se são as vozes! Se é o comando da porra toda! Cara! Nessa música está tudo bom! Tá! Mano! Eu arrepio! Ó! Eu ainda estou arrepiado, mano! Eu arrepiei também! Cara! Darkus! Mano! Incrível! Parabéns! Incrível! Muito bom! Cara! E, mano! Aplausos! Aplausos! Porque, mano! É assim, tá? Eu acho! Na minha opinião, tá? Eu acho que, que às vezes... O que que pode acontecer? Mano! Às vezes, né? Sai muita música do mesmo personagem referente à mesma obra! Às vezes, acontece das pessoas, né? Acharem que, ah! Meu Deus! Mais uma música! Ah! Não vou ouvir! Aí, tipo assim, já vai com aquela resistência! Só que, mano! Essa galera tem que abrir a mente! Tem que ir de... Mano! Com a cabeça aberta! Porque, velho! Olha a experiência que o Darkus tá passando pra gente! Cara! Impressionante! Mano! Superou! Toda! Assim! A gente não tem, né? Expectativa! Mas superou! Superou tudo! Tudo! Do jeito que a Bia falou! Letra! Beat! Mano! Voz! Beat! Cara! Tudo! Desde o primeiro momento! A preparação daquela introdução no começo! Sim! Ali, meu amigo! A gente já tava... Não! Vai ser da hora, meu amigo! Não! Foi além! Foi além do que a gente esperava! Meu amigo! Foi além, cara! Desculpa, tá? Eu... Ouso a dizer... Que é a melhor do Sukuna! Que é uma das melhores músicas do Sukuna! Nossa! Mano! Porque combina muito! Pelo menos pra mim! Essa parada desse agressivo pesado muito! Com Sukuna! Com Sukuna! Porque a última música de agressivo pesado que nós vimos referente a esse personagem! Foi a do Taqueiro! Eu também... Eu não lembrei! Quando começou ele com esse vozerão eu macho! Parece que eu tô ouvindo aquela do Taqueiro lá que eu disse que nunca mais ouvi! Isso! Porque eu fiquei com medo! É porque aquela letra era pesadíssima! É! Que ele era o anjo caído! Isso! Cara! Eu tive essa mesma sensação! Caraca! Que música! Mano! E dos... Cara! Letra! A letra referente ao gojo! Mano! Pra mim é a melhor! É o melhor! Cheio de piadinha! Isso! Eu achei muito legal! Nossa! Abaixa a cabeça pro seu rei! E esse olhozinho azul aí! É! Cuidado pra não se cortar! Cuidado pra não se cortar! Eu já tava partindo do chão! Né! Mano! Cara! Pra mim é uma das melhores músicas do Sukuna de geral! De tudo! Mano! Parabéns! Cara! E Darkus! Continua nesse caminho! Porque é isso! É isso! É isso! É isso! Quero mais música pra ficar empolgado desse jeito! Porque às vezes mano! Eu não sinto essa empolgação! Mas agora eu tô empolgado! Meu Deus do céu! Então galera! Já deixa aí nos comentários! Se pra você foi a mesma experiência da gente! Se tem outra do Darkus né! Que você nos invita pra trazer aqui no canal! Isso é verdade mano! Já deixa aí também! Belezinha então galera! É isso! Isso já ficou por agora! E... Até a próxima!